Música Sábado de bola rolando em três cidades do sul do estado pela Copa Rio Sul de Fitsal e o RJ2, claro, vai mostrar agora como foram as partidas. A gente começa pela quinta rodada do Grupo B. Vassouras venceu Resende fora de casa em um jogo emocionante e recheado de gols. Tarde de casa cheia no ginásio do Colégio Salesiano em Resende. Em quadra, duas das mais tradicionais equipes da Copa Rio Sul de Fitsal. Esse é daqueles chamados jogos de seis pontos. Vassouras é a quarta colocada do Grupo B. E uma vitória faria a equipe visitante alcançar a vice-líder Barra Mansa e a terceira colocada Resende, ambas com seis pontos. Já para os donos da casa, uma vitória significaria dar um salto para a liderança e alcançar Rio Claro, que está na ponta da tabela, com nove pontos. Experiente, Vassouras, que jogava de vermelho, soube controlar bem o ímpeto dos donos da casa. E abriu o marcador com esse gol contra Didiguinho. Baianinho acertou esse chutaço, marcando o segundo de Vassouras. Resende não teve outra alternativa se não atacar. Aí surgiu o talento do craque LC, que com esse toque de classe, diminuiu o placar. Dá só uma olhada nesse lance incrível que os donos da casa desperdiçaram. Mingau não perdeu a oportunidade que teve e, em cobrança de tiro livre, aumentou para Vassouras. Resende respondeu logo com Fabrício. A segunda etapa mal começou e JV deixou o marcador igual. Vassouras decidiu ir para cima novamente e deu sorte nesse lance. Nesse também. Plínio fez grande defesa e a bola sobrou para Baianinho fazer o quarto. Só que Resende não desistiu. E nesse contra-ataque perfeito, Fabrício empatou a partida novamente. Quando Resende estourou o limite de faltas, Plínio salvou a equipe da casa na primeira. Mas na segunda, Tales guardou. Valente, Resende buscou mais uma vez a igualdade com Biel. Só que Resende, faltando 13 segundos para o fim, fez uma falta que custou caro. Mingau bateu o tiro livre colocado e deu a vitória para Vassouras. Fim de jogo, Vassouras 6, Resende 5. É emoção demais. Essa Copa aí é a melhor Copa do Rio de Janeiro. Como eu vou operar agora, nessa semana, pedi o professor Briano para bater o último tiro livre direto. E consegui fazer o gol. Estou feliz demais, demais, demais. Nos primeiros jogos as coisas não aconteceram muito a nosso favor. E já no terceiro e no quarto a coisa começou a acontecer. Acredito que foi fruto de muito trabalho, persistência no trabalho. Com o trabalho as coisas começam a acontecer naturalmente. Perdemos no detalhe. A bola não entrou, tivemos cinco bolas na trave. Detalhe define jogo. Então não tem jogo fácil. Mata a mata para a gente já começou.